Oi, gente. Sérgio Moro está prestes a ter o final da sua carreira política. Eu vou explicar nesse vídeo. E não é só porque ele caminha para ser caçado como senador, não é só porque ele vai se tornar inelegível. Isso é parte da razão, né? Mas não é só por isso. É porque ele também queimou pontes de extrema-direita e ele já era repudiado pela esquerda. Bem, se você tem um repúdio da esquerda, centro-esquerda, extrema-esquerda e da direita e extrema-direita, quem é que vai te apoiar? Ninguém. E eu vou explicar mais sobre isso nesse vídeo. Primeiro, só para vocês entenderem. O Ministério Público Eleitoral deu parecer favorável à cassação do senador Sérgio Moro e de transformar tanto ele quanto o suplente dele em inelegíveis. Alguns pontos do parecer tratam do investimento de mais de 2 milhões de reais na pré-campanha abusiva, que eu já falei aqui várias vezes, que ele não vai ter como fugir da pré-campanha abusiva porque as evidências são muito grandes. Então é muito pouco provável que ele não tenha o mandato cassado por causa disso daqui. E, para completar, depois que ele foi visto com afagos, com Flávio Dino, muitos sorrisos e tal, olha só o que disse o deputado em homenagem a Bolsonaro no Paraná. Moro, traidor, foi gritado por manifestantes na plateia e o deputado disse que Moro é página virada. A Michele Bolsonaro disse que criticou Moro por não expor voto em Dino e Sabatina, e o Bolsonaro disse que Moro perdeu a direita após a Sabatina de Dino ao STF. A avaliação na direita é que Sérgio Moro teria feito isso para tentar evitar sua cassação, mas que perdeu o apoio na direita ao não declarar o voto. Olha, se o Moro foi fazer aqueles afagos ao Flávio Dino achando que isso evitaria que ele fosse cassado, olha, ele consegue ser menos inteligente do que eu já achava que ele era. Eu nunca achei Moro uma figura assim inteligente. Eu sempre achei ele bem limitado intelectualmente. para não usar uma outra palavra. Eu não gosto de fazer comparação com animais. Mas se ele fez isso, ele é mais limitado até do que eu imaginava, porque é meio que óbvio que Flávio Dino, por mais que ele fizesse afago, se fosse cordial, nunca iria interceder por ele. O julgamento não tem nada a ver com Flávio Dino. O Flávio Dino não vai participar desse julgamento. Enfim, então, é uma coisa assim, eu não sei o que ele estava esperando. E mesmo que participasse, a trajetória do Flávio Dino mostra que ele é uma pessoa que é guiado pelas evidências. Ele não vai ser impactado por um eventual voto favorável a ele, como se ele estivesse precisando muito. Então, assim, eu não sei se foi isso. Qual foi o cálculo do Sérgio Moro para não declarar o voto na sabatina? Não sei. Agora, o que eu sei é que, ao não declarar o voto, ao ter os afagos com Flávio Dino, ele mais uma vez minou o apoio na direita. E é bom lembrar que a extrema-direita já tinha uma certa desconfiança com ele na época que ele foi ministro da Justiça, e ele não entregou tudo o que o Bolsonaro queria. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Bolsonaro queria ter interferência em todos os detalhes do Ministério da Justiça, inclusive na polícia. Sérgio Moro queria ele interferir na polícia e não queria ceder isso para o Bolsonaro. E a briga aconteceu entre os dois, eles romperam. Depois o Moro, precisando dos votos dos bolsonaristas, se reaproximou de Bolsonaro na época da eleição e conseguiu, com essa reaproximação, se eleger senador. Mas, como é muito provável que ele tenha o mandato dele cassado como senador, ele e o suplente dele, ele seja transformado em inelegível, e agora, cada vez mais, ele tem menos apoio na direita, significa que a carreira política do Moro pode estar acabando. E ele ser repudiado pela esquerda e pela direita é ótimo. É a melhor parte. Agora, para mim, é muito pouco, muito pouco, em termos de punição, se tornar inelegível, ser cassado perante o que ele fez. Moro, combinando com o procurador federal, atacou a democracia brasileira. Golpeou a democracia brasileira. Impediu uma candidatura legítima, uma pessoa, o Lula, a ser candidato legítimo à presidência em 2018, por motivos políticos, sem provas, só com convicções, como ele mesmo disse. Diante de tudo que ele fez, isso daqui é muito, muito pouco, vamos combinar, é muito pouco, mas é alguma coisa. Ele, pelo menos, tudo leva a crer, vai ter o mandato dele cassado, vai se transformar em inelegível como Bolsonaro, mas, diferentemente de Bolsonaro, transformou o Bolsonaro em um adversário e ele agora só vai ter apoio de quem? De um resquício ali do lavajatismo, de uma direita liberal que não quer se identificar tanto com o bolsonarismo. Isso daí, em termos eleitorais no Brasil, deve representar, sei lá, 4% da população, 5%, talvez em alguns outros estados tenha um percentual um pouco maior, ele conseguiria se eleger o quê? Vereador? Talvez, talvez, no futuro distante, sendo que a gente nem sabe quanto tempo ele pode se transformar em inelegível pelo processo. Tomara que esse seja o fim dessa carreira política do Moro, eu gostaria muito de ver ele sendo processado pelo que ele fez contra a democracia brasileira, na época que ele era juiz, lamentavelmente, parte dos privilégios que a casta, que esse grupo aí, que as cúpulas do poder judiciário tem no Brasil, impede que ele responda processo por essas irregularidades tão evidentes, como ficaram evidentes na Vasa Jato, que o Sérgio Moro cometeu e que o Deltan Dallagnol cometeu, né? Ele brigou até com o Deltan, né? Lamentavelmente, esses privilégios que o judiciário tem no Brasil impedem que ele seja processado por isso. Esse é um elemento a lamentar. Mas ele ser repudiado pela esquerda e pela direita, isso daí é uma coisa muito deliciosa que a gente viu nos últimos dias, os bolsonaristas chamando ele de trair, atacando ele e tal. Ótimo. Tomara que os bolsonaristas e que a direita fique bem contra o Moro mesmo, que aí ele vai descobrir que ele não vai ter guarida em lugar nenhum, ele não vai ter espaço em lugar nenhum. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.